Segunda Timóteo, capítulo 3 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 16 Assistindo a um sermão, o pregador começou a falar sobre a agitação dos nossos dias. Mas, vivemos em uma época de corrida contra o tempo. Corremos de um lado para o outro, em um ritmo tão frenético, que a impressão que dá é que 24 horas por dia é pouco para a quantidade de atividades a serem realizadas. E o pior é que isso se tornou motivo de orgulho ou uma necessidade de adaptação. Ou nos adequamos a esta rotina, ou somos chamados de desocupados ou inúteis. É necessário mostrar aos outros o quanto estamos ocupados, estressados, cansados ou até mesmo doentes, para provar que fazemos parte dos super-homens ou super-mulheres dos últimos dias. Mas será que isso pode ser considerado um motivo de orgulho ou a causa de nossa ruína? A descrição feita por Paulo sobre os nossos dias responde a este questionamento. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Conforme estudamos nas profecias de Daniel, estamos vivendo nos últimos dias. Amados, como escreveu Paulo, vivemos em tempos difíceis, onde os valores estão distorcidos e onde as coisas e o trabalho valem mais do que as pessoas. A vida tem se tornado um fardo para muitos e os propósitos de Deus esquecidos ou ignorados. A sociedade cobra de nós uma postura idêntica à maioria e acabamos caindo como presas fáceis nas estratégias do maligno. Notem a primeira característica destacada pelo apóstolo, pois os homens serão egoístas. O egoísmo é a mola propulsora para todas as demais características medonhas que descrevem o último quadro da humanidade. O egoísta pode até aparentar se importar com outros, mas as suas reais intenções são voltadas para o exibicionismo e satisfação do próprio eu. E lá se vai uma lista em que ninguém, em sã consciência, gostaria de estar incluso. Na verdade, creio que o aspecto final da lista é bem mais assustador do que o restante. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Paulo já havia orientado o jovem Timóteo a fugir das paixões da mocidade, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22. E agora orientou para que fugisse de todos os que apresentassem aquelas características e ainda assim aparentassem ser piedosos. Isso é realmente assustador, até porque estamos limitados às aparências. Aquele, porém, que é guiado pelo Espírito de Deus, pelo mesmo Espírito, também é orientado em suas associações. Apesar desses nomes não aparecerem no Antigo Testamento, na tradição judaica, Janes e Jambres se referiam a dois dos magos de Faraó, que imitaram, através das ciências ocultas, alguns dos milagres que Deus havia realizado no Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 11. O engano daqueles charlatães era tão semelhante ao que Moisés realizava, que acreditar em Moisés tornou-se uma questão de fé. A comparação feita por Paulo nos concede uma luz maior sobre a finalidade do texto, de que precisamos estar atentos e alicerçados na verdade, a fim de que não façamos parte dos que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O engano tem entrado sorrateiramente nas casas e conduzido as pessoas a falsos ensinamentos. Mas assim como o Senhor desmascarou e deixou evidente a farsa de Janes e Jambres e dos demais encantadores de Faraó, no seu devido tempo, a insensatez dos falsos mestres dos últimos dias será a todos evidente, e esses homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Viver piadosamente em Cristo Jesus requer tempo de qualidade e dedicação ao estudo da Bíblia e à oração. Daí eu volto para a questão inicial de nossa conversa, a falta de tempo. Amados, Deus não nos chamou para sermos semelhantes ao mundo, mas para sermos o sal da terra e a luz do mundo para a glória do seu nome. Ele também não requer de nós as 24 horas do dia dedicados à comunhão pessoal, mas se tão somente reservarmos pelo menos uma hora do nosso dia para parar e ouvir a voz de Deus, certamente o nosso labor não seria um fardo a fim de se adequar à maioria, mas uma oportunidade de colocar em prática o que aprendemos na contemplação de Jesus Cristo através de sua palavra. Creio que Paulo usou a expressão Mulherinhas sobrecarregadas de pecados para descrever a triste realidade daquelas que deveriam edificar as suas casas com sabedoria, Provérbios capítulo 14, versículo 1, mas que pelo mau uso do tempo, ou pela ociosidade, ou pela sobrecarga de afazeres, são facilmente conduzidas ao engano. Timóteo foi exortado a permanecer naquilo que havia sido instruído desde a infância. Novamente, Paulo destacou a importância da educação do lar e do papel bem desempenhado de Eunice e Lloyd na vida de Timóteo através da verdadeira educação. Viver na contramão do mundo realmente requer muita fé e renúncia. Não é fácil lidar com as críticas e perseguições quando escolhemos viver os propósitos de Deus. Acabamos sendo taxados de fanáticos e retrógrados. Coloque-se sob o governo do Espírito Santo para ser ensinado, repreendido, corrigido e educado e a sua vida se tornará uma afronta aos falsos piedosos, porém, aos olhos de Deus, perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Encontre tempo para Deus e Ele te livrará de todas as perseguições. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, piedosos em Cristo Jesus. Amados irmãos, Minha cunhada está gestante e já está no tempo de ter bebê. Essa madrugada ela foi com muitas dores para a maternidade e com sangramento. Então eu peço a oração dos meus irmãos. Por favor, me ajudem em oração. Rosana Garcia Barros Amém. Amém. Amém.